Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, na balada do amor. Vocês já sabem que até quatro vezes eu fui na balada do amor, eu surpreendi, porque em vez de fazer a quarta vez eu fiz na balada do amor. Quatro, quatro, também, sol, a, mi, e só por acaso, agora eu sou valente. E eu nem Deutscheinyl mas então, todo mundo estava esperando tal, assim, quatro vezes o mundo na balada, isso aqui parece que um Beto, conscious. Porque por exemplo ele faz TRATATIA, CHACHACHACHACHACHAN, Щ Julian Estra já éheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheaheahea해요uffy É um show, Pedro, hein? Foda! Obrigado por isso. Mais uma vez, o letrão, todo mundo junto e depois vamos nascer o lavado da música, tá? Um, dois, três e... Tô, 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 tô. Agora, nessa parte da letra, que incrível, eu escrevi, assim como a primeira, tá? Se você desce um, se eu desce, se quiser, tem uma látua dos acordes, escrevendo uma canção aí, pra você se dar depois de orquestra, você é pra fazer, tá? A segunda parte da letra também é minha e manda um recado especial pra juventude com mensagem de positivismo e prazer amor. Prestem atenção, olha que foto isso na parte da letra. Não tem que cantar, vocês não sabem. Tá? Eu quero ser melhor de vocês, não tem que fazer o que vocês não conseguem, por favor, tá? Vou lá, vai. Um, dois, três e... Tá? Tá? O sentido de uma vida é que se viva E a juventude é a voz ativa Por causa da juventude que só volta com algum negócio passivo Vocês já irritadas e importantes Vocês... Cabeçinhaello mature něco até o meu dente Mão, vô, três... Tô, vamos pagar... Vou pagar... Vou pagar... Na balada do amor... Tá? Vitor detschaftinha ali, vitor de todo mundo. Vamos fazer em postes... Vai subir vocês em postes, Trouxe a naд praia! 320909096 Brazil